Afinal de contas, dá pra sobreviver vendendo canecas personalizadas? Você também tá com essa dúvida, com esse questionamento? Assiste esse vídeo até o final, roda a vinheta! Antes de mais nada, eu já quero dar um spoiler aqui do vídeo, é pra falar sobre o seu curso fábrica de canecas, é isso mesmo. Além do mais, dá pra você faturar não só com canecas, mas trabalhando com a prensa cilíndrica, você consegue fazer muito mais produtos e garantir a sua independência financeira, trabalhando no conforto de casa e sem investimentos exorbitantes. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do curso fábrica de canecas, que é uma mistura de tudo que eu já passei, que eu transformei em solução pra compartilhar com outras pessoas, como você que tá assistindo esse vídeo agora. Então, tem toda a teoria da sublimação, o que é, como acontece, o que você precisa, quanto você vai investir pra iniciar um negócio, como fazer os diferentes tipos de canecas e corrigir os problemas mais corriqueiros, como perfil de cor, artes falhadas, enfim, uma série de dicas e macetes pra você acompanhar e ter a sua independência financeira e sucesso vendendo produtos personalizados. Então, no final desse vídeo, clica na descrição e vai lá na nossa plataforma do curso, conhecer os módulos, os bônus e ver que ele realmente se enquadra pra sua realidade hoje, tá bom? E respondendo a pergunta desse vídeo, não só canecas, mas dá pra você sobreviver de qualquer negócio, seja vendendo produtos pra estética, seja vendendo produtos pra cabelo, seja vendendo água no sinal, qualquer coisa que você faz com dedicação, tá? Vou até deixar aqui, ó, bem granão pra você, ó, dedicação. Tudo que você faz com dedicação, com conhecimento, outra palavra-chave desse vídeo, conhecimento. Tudo que você faz baseado nisso, você consegue, sim, ter um futuro brilhante. Eu digo isso como prova viva, quando comecei com a sublimação lá em meados de 2017, né? Um pouquinho velhinha, né, pessoa? Mas não se tinha informação como se tem hoje. Então, pra me chegar onde eu cheguei hoje, eu, olha, ralei muito pra poder aprender por que que a arte sai falhada. Conceito simples, por que que tem que espelhar a arte, né? Muita gente nem sabe que precisa espelhar a arte. Qual a melhor impressora? Por que que tem que ser a impressora Epson? Por que que as cores eu imprimo verde e saem azul? Por que que tá saindo falhado na borda? Por que que tá falhando aqui na lateral da caneca? Então, todos esses problemas eu tive que passar pra poder aprender. E hoje, eu tenho a minha própria loja de personalizados, né, há muito tempo também, que foi em 2017, quando tudo começou, que é a Imagine Presentes. Então, lá, vou deixar até o Instagram aqui pra você conferir os nossos resultados lá também, é arroba ip.presentes, Imagine Presentes, né? Então, ip.presentes, pra você ir lá conferir os resultados. E lá, se você tiver paciência pra descer lá no topo, lá nas primeiras publicações, você vai ver a evolução. Então, tudo que você faz com dedicação, dá. Rebeca, mas não seria interessante eu focar só em um tipo de caneca, né? Caneca branca, gente? O mercado de sublimação, ele é grandioso. Se você consegue gerar um conceito em caneca, você consegue transformar o que seria simples em alta lucratividade. O que eu quero dizer com isso? Que você pode, sim, segmentar o seu trabalho. Vamos supor que você é da área fitness, adora esportes, adora se movimentar, adora praticar exercício. Você fazer uma linha de caneca só voltada pra vender na sua academia, na sua rede de amigos ali, do seu crossfit, cross não sei o que, cross não sei o que. Então, dá pra você fazer, sim, uma linha de produtos pra vender pra esse público. Mas também, se você é da área do rock, também dá pra você focar e vender só pro rock. Se você é da área game, dá pra você focar e vender só produtos, canecas com frases, imagens, desenhos, cartuchos de videogames, aqueles antigos do Nintendo e por aí vai. Dá, sim, pra você fazer uma série de produtos dentro do segmento canecas. Mas se você quer abranger um produto caneca em si, trabalhar com várias temáticas, você monta produtos como esse daqui, que também vendem facinho, facinho. Canecas metalizadas, que a pessoa não compra uma caneca dessa daqui só pra beber café de manhã, tomar café de manhã. Ela usa isso aqui pra tirar uma foto, ela usa isso aqui, gente, pra tanta coisa. E caneca deixou de ser só caneca. Uma sugestão é fazer caneca pra porta-pincel de maquiagem, porta-caneta, eu, inclusive, utilizo a minha canequinha toda de glitter pra colocar a caneta dentro. Então, assim, a caneca, ela se tornou um produto tão acessível ao público e tão vasto, ó, caneca marmorizada, caneca fosca como essa daqui. Então, são canecas diferentes, a metalizada, que é linda, canecas diferentes que não servem só para ser canecas, elas servem para outras ocasiões. Então, respondendo a uma pergunta que foi uma pergunta que eu recebi, eu vou aproveitar e deixar um card aqui em cima de um outro vídeo que tem aqui no canal, falando como eu faturei em um único pedido de canecas R$850,00 líquido, pagando tudo. Pagando as canecas, pagando a impressão, pagando tudo, eu lucrei R$850,00 em poucas horas de trabalho. Então, me diz, se não é um trabalho bacana de se fazer, gostoso, prazeroso, que ocupa pouco espaço da tua casa, que você consegue personalizar para vários tipos de segmentos diferentes, trabalhando com algo que você gosta e lucrando R$850,00 em poucas horas. Me diz, se você não quer um trabalho desse, né? Então, dá sim para trabalhar, lucrar, viver de canecas personalizadas, basta você fazer o principal, ter dedicação e, é claro, estudo. Estude o mercado, estude o segmento, estude as estratégias de como você vai vender cada caneca dessa daqui. Eu tenho certeza que você fazendo isso, colocando na ponta do lápis, você vai ter muito sucesso financeiro e, é claro, uma realização pessoal e profissional também, tá bom? Então, responde essa dúvida e se você tem uma dúvida e quer que eu transforme ela em vídeo, deixa aqui nos nossos comentários também e não sai sem deixar o seu like, é muito importante, fortalece bastante o meu trabalho, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo, um grande beijo e até lá, tchau, tchau. Regis, tô gravando, né? Fala baixo aí. Ó, ah, fizemos foto da capa. Antes de mais nada, eu quero te fazer um super convite, você que deseja aí, já vou logo dando spoiler do vídeo. Esse telefone é o meu, é? Vibrando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.